Boa noite, boa noite galera. Queria reagir nessas imagens aí que meu amigo Fernando Bandeias me mandou, né? E eu pedi autorização, né? Nosso amigo Fabiano aí, Fabão, né? Para poder fazer esse vídeo, um vídeo educacional, tá? Sobre o tombamento que aconteceu no dia de ontem, né? Com o nosso amigo Fabão aí, na estrada de São José do Xingu, chegando em São José do Xingu, no Pará, né? Passou a balsa ali, né? Atravessou a balsa ali. E é o seguinte, pessoal, é aquela história. É o fator carga, né? Eu costumo dizer, né? No curso de caminhão da rodagem, no CCR, lá tem essa questão do fator de carga alta, né? Implementos altos, que você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com o buraco, né? Tanto buraco em pista de asfalto, como estrada de chão, né? Buraco, principalmente se tiver assim, ó, com água, né? Com lama, né? E tal, que você não sabe a profundidade do buraco, né? Então, uma distraçãozinha, né? Você entrou ali naquela meia-bandazinha ali, a carga alta de caroço, né? Como ele tava carregado de caroço e algodão aí, né? Então, já puxou logo, né? Passou a primeira carreta, a segunda ali, a última carretinha, já foi puxando um conjunto aí, né? Pelo que a gente percebeu aí, beleza? Então, muito cuidado você que tá começando com o Rodotrem, né? Principalmente no Dolly, né? Que o Dolly é o que puxa mais, né? Então, muito cuidado você quando for entrar. E meia-banda, evita entrar, né? Na verdade, o correto é não entrar, né? Em trecho que tem, a gente chama de meia-banda, né? Um trecho de asfalto, outro trecho de buraco, entendeu? E quando tiver alagado, né? No caso aí, passar no meio do alagado, certo? O correto é passar no meio do alagado. Ah, Eduardo, como é que tu sabe isso? Já trabalhou com isso? Não trabalhei especificamente, mas passei um mês rodando com eles aí, trabalhando também, né? Mas pegando as manhas com ele, aprendendo em loco aí, nesse tipo de estrada, eu passei um mês sendo treinado por eles, né? Pra galera aí, meu amigo Fernando Bandeide, da VIP, e eu vivi muito esse tipo de situação, e passei muito por dentro desses buracos aí, entendeu? E é aquela história, pode acontecer qualquer um, pode, né? Fabão é um motorista muito experiente, né? Muito experiente mesmo, mas às vezes uma distraçãozinha, uma coisa ali, um vacilo, né? Faz com que você tombe o caminhão, então, beleza? Então, fiquem ligados aí, galera, tá bom? Fiquem ligados aí, com os caminhões da rodagem, tem lá módulos que falam sobre isso aí, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, positivo? Tchau, tchau. Obrigado.